Você já parou em algum momento, em algum site ou no Twitter, alguma rede social quando postam fotos muito antigas e que você fica meio entregado com algumas coisas do século passado, coisas absurdas e você fica olhando muito tempo aquilo indignado pensando, meu Deus, isso realmente acontecia? Sim, hoje no vídeo nós vamos falar sobre isso. Vou trazer aqui uma tweet. Eu vi no Twitter, lá na página do Twitter, Eve Park. Ela postou lá uma tweet muito interessante. Várias fotos aí chocaram a história. Então é o que a gente vai ver hoje aqui no canal. A primeira imagem aqui que eu quero compartilhar com vocês foi a que eu vi que eu fiquei assim, gente, naquela época já existia? Sim, essa foto aí é uma imagem de uma mulher usando a máquina de bronzeamento artificial em 1949. Sim, naquela época, entrada dos anos 50, já tinha essa coisa das pessoas pegarem o bronze. Nem sei como que funcionavam essas máquinas, né? As fotos aqui eu vou começar mostrando umas fraquinhas e depois eu vou postando umas bem fortes que eu já vi. Então você fica até o final do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. compartilha com outras pessoas aí que tem muita foto bizarra aqui nesse vídeo que eu vou compartilhar com vocês. Essa próxima foto eu achei super fofa porque ela tem alguns bichinhos que eu gosto muito. Você pode ver que são alguns patinhos aí sendo usados como animais de terapia para as crianças. Naquela época eles utilizavam aí esse tipo de método para a criança se sentir melhor. Aquela coisa de TED, da psicologia, né? A outra foto que eu tenho para mostrar para vocês aqui é uma foto bem histórica, marcante. Eu gosto muito de fotografia exatamente para isso, para a gente poder registrar alguns momentos, algumas coisas que a gente sabe que talvez nunca mais venha ver ou que vá fazer alguma história na nossa vida ou seja lá o que for e é bom a gente relembrar. Essa foto aqui é uma foto muito interessante porque ela é uma imagem das pessoas aí desembalando a cabeça da Estátua da Liberdade. Isso em 1885. Olha que imagem marcante porque a gente sabe, né? A Estátua da Liberdade é um dos pontos turísticos mais famosos do mundo, uma das sete maravilhas do mundo, né? E aí a gente vê uma imagem como essa, uma pérola dessa, eles desembalando aí a cabeça ainda da Estátua da Liberdade. É muito louco. Seguindo aí nessa linha de estátua, a gente tem aí a próxima imagem que é o quê? Já é uma coisa mais próxima da gente que é a construção do Cristo Redentor em 1927. A gente pode ver aí na imagem a cabeça do Cristo Redentor sendo construída e embaixo aí tem um modelo para eles, eu acho, seguirem, né? Se eu não me engano. Super interessante isso. Super legal a gente ter isso registrado. Eu adoro esse tipo de coisa. A próxima imagem aqui que a gente tem é uma imagem que a gente poderia não ver, talvez, ou aquele momento poderia não ter acontecido, que é o Papa abençoando o Hitler. Sim, é isso que você está vendo aí. Essa é uma foto do Papa abençoando o Hitler. Obviamente isso foi antes de tudo acontecer, acredito eu, né? Já a próxima imagem, essa imagem eu já tinha visto em outros sites, ela registra aí um dos poucos registros do Titanic, que é uma coisa que já virou filme, uma história icônica que muita gente já sabe, obviamente. E essa é a última foto tirada do Titanic em 1912, antes do naufrágio. Já a próxima foto aqui, ela pra mim é um pouco pesada, sabe? Eu nem sei como é que vai ser em relação ao YouTube se eu postar isso aqui no canal, se o YouTube vai, sei lá, censurar isso. Mas é importante a gente compartilhar isso aqui, é importante a gente ver essa cena, porque era uma realidade no Brasil e em outros lugares também, na época da escravidão. Estou falando dessa imagem aqui, que é uma criança negra, servindo de cavalinho pra uma criança branca, nos tempos da escravidão aqui no Brasil. Isso lá no século, no final do século XIX. Muito bizarra essa imagem. Quando eu vi pela primeira vez, dá aquela sensação muito ruim, eu não sei explicar. Porque me faz pensar em como poderia ser naquela época a situação das crianças, sabe? Tipo nessa foto. Já a próxima que eu quero compartilhar com vocês é uma imagem que foi uma situação que aconteceu aqui no Brasil, lá em São Paulo, que foi uma tragédia, uma das tragédias mais marcantes da cidade de São Paulo, que foi um incêndio lá do edifício Joelma. Se você não sabe, você procura no Google, é uma história muito louca, muito bizarra, porque não é só sobre um incêndio, e sim os antecedentes daquele lugar lá de São Paulo, amaldiçoados, como algumas pessoas dizem, e que foi uma tragédia terrível ali nos anos 70, ou se eu não me engano, nos anos 60. E essa imagem, ela é do incêndio aí, do edifício Joelma, lá em São Paulo, no centro de São Paulo, que provocou a morte aí de 188 pessoas. Isso foi em 1974. Muito louca essa história, inclusive a história do edifício Joelma, eu acho muito louca. Eu sempre procuro, eu sempre leio alguma informação, eu já vi vários vídeos. É uma história muito bizarra, de terror, de sobrenatural. Enfim, se você gosta desse tipo de história, procura na internet. Ou talvez a gente pode até contar aqui, no canal, né? A próxima foto aí, eu quero compartilhar com vocês, é uma foto fofa, porque esse ano, se eu não me engano, o marido da Rainha Elizabeth, ele completou 98 anos, se eu não me engano. E essa foto é muito fofa, porque é o quê? É a coroação da Rainha Elizabeth. Ela tá aí com o esposo dela, né? Tudo bem que ele já tá com uma carinha mais, né, mais avançada, mas ela tá super nova aí. Uma foto, é um registro aí, histórico, que vai ficar sim, por muito mais anos aqui. A gente vai embora, essa foto vai ficar. A outra imagem que eu quero compartilhar com vocês aqui, é uma imagem de um ser icônico que a gente conhece aí, até hoje, nós, a nossa infância representou muito e continua representando, que é o Ronald McDonald. Você pode ver nessa imagem aí, a gente vê o Ronald McDonald hoje, aquele palhaço totalmente colorido, né, do McDonald's, McDonald's, mas ele não era assim. Em 1963, Ronald McDonald's era exatamente assim como você tá vendo na foto aí. Ele tá oferecendo churros, e acho que é churros, né? Assim, totalmente diferente do que a gente tá acostumado, né? Porque é um palhaço mal elaborado, com cabelo, uma peruca meio louca, e provavelmente ele tá aí com um copo descartável no nariz. Muito louco, né? A próxima foto que eu vejo aqui, eu já acho ela um pouco mais forte, porque era uma coisa que acontecia com mais frequência naquela época. Foi registrado isso, e até hoje a gente fica, sei lá, é uma sensação meio ruim, eu vou compartilhar com vocês aí, que é de uma mãe escondendo o seu rosto com a vergonha, após colocar os seus filhos à venda aí em 1948. Sim, olha essa placa aí, gente. Quatro crianças à venda, muito surreal, meio que desumano. Não sei por quais condições que essa mãe decidiu vender essas crianças, mas essa foto eu achei muito forte. E enfim, eu espero que essas crianças tenham tido um final feliz, não sei se elas estão vivas hoje, mas que elas tenham tido uma vida melhor. Essa próxima foto, agora a gente vai passar por imagens um pouco mais pesadas aqui. Uma delas é essa que eu vou mostrar pra você aqui, que é um dono de um motel derramando ácido em uma piscina, enquanto negros se divertiam dentro dela. Isso foi em 1964, e essa foto é muito chocante pra mim, a face dessas pessoas de desespero. Três pessoas negras na piscina, né? Enquanto um outro tá jogando ácido, e um outro rapaz branco possivelmente aí tá segurando eles. Nossa gente, sério, é uma coisa... Aquela época foi o que eu disse, aquela época era uma época muito surreal em questão de ser humano, em ser desumano. O próximo aí já é uma foto também, além de ser uma foto histórica, além de ser uma foto que falava de uma coisa muito séria na época, é uma foto também assustadora, porque se você for observar, parece aquelas coisas de filme de terror, não é mesmo? Eu tô falando aí do palhaço Pogo, que é o John Wayne, que ele foi um serial killer, conhecido como o palhaço assassino, que as pessoas costumavam dizer. Em 1988, ele foi condenado a 29 prisões perpétuas e 12 penas de morte. As suas últimas palavras aí foram palavrões que ele disse, eu não vou citar, mas ele no final, ele fala Além dessa imagem ser totalmente bizarra, a situação era totalmente bizarra, porque ele era um serial killer mais marcante lá dos Estados Unidos, e ele fez atrocidades com outras pessoas, e aí uma imagem dessa, nossa, eu nem sei se precisava ter registrado isso. Aí já tem uma outra foto mais fofa, que a gente pode ver aí, é o Elvis Presley lá no exército, já servindo a face dele, a gente consegue ver como ele tá feliz ali, servindo ao exército. Outra imagem que a gente vê aí, que era da coisa da época que acontecia, desumana, é essa aí que você vai ver, é uma imagem mostrando os bebedouros separados para brancos e negros. Na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, a gente vê aí a separação para uma pessoa beber água. O bebedouro de uma pessoa branca, para você ver aí ao lado esquerdo, ao lado direito, o bebedouro para uma pessoa, segundo aqui que tá escrito, uma pessoa de cor. Dá para ver até o tipo de bebedouro, que é totalmente diferente para o branco, e o bebedouro para o negro. Então as pessoas não podiam beber água no mesmo lugar. Meu Deus, era uma coisa... Eu, graças a Deus, não vivi nessa época, mas é cada coisa que a gente lê, que a gente encontra. Isso aqui é um registro de que realmente as coisas eram daí para pior. Inclusive, isso me faz lembrar um filme muito incrível, que se chama Estrelas Além do Tempo. Se você não assistiu, você assiste, mostra mais ou menos isso aí, em mulheres negras trabalhando na NASA. Acho que era mais ou menos isso essa história. Se você se interessou, você procura lá. Se chama Estrelas Além do Tempo. A próxima imagem a gente pode ver aí, a cafeteria lá da Disney, e os empregados da Disneyland lá, tomando seu cafezinho. Isso em 1961. Você pode ver que eles eram gente como a gente. Desde aquela época, desde 1960, né? Eu achei o máximo aquele astronauta. A próxima imagem a gente pode ver aí de como também, além da situação dos negros, como também as mulheres sofriam aí por questões bizarras, por questões que não deveriam nem ser discutidas. Igual nessa imagem que a gente tem uma moça chamada Annette Kellerman. Ela defendia o direito das mulheres usarem maiores de uma peça, o que era um escândalo na época. E ela foi presa aí por atentado ao Pudô, por estar usando essa roupite aí, que está mostrando tudo. Tudo, tudo, tudo. A próxima imagem é uma imagem que eu nunca na minha vida tinha visto. Se você já viu, você comenta aqui embaixo. Mas eu nunca tinha visto foto nenhuma dessa pessoa, fora do dele caracterizado, que é o Charlie Chaplin, que a gente vê aí nessa imagem, que ele está com 27 anos. Isso em 1916. Eu nunca na minha vida tinha visto a imagem dele assim, sem aquele jeito que a gente costuma ver o Charlie Chaplin. E a última foto aqui que a gente vai ver, é uma foto muito, parece uma cena de terror, um filme de terror. Mas antes de eu mostrar aqui para vocês, eu vou pedir para você curtir o vídeo e se inscrever no canal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreve aqui, me ajuda no canal para o canal crescer, um canal novo. Mas se você curtir, se você se inscrever e compartilhar com outras pessoas, tem muito mais vídeos interessantes aqui para vocês. Se você não viu, se você chegou aqui por causa desse vídeo, você pode procurar outros, que tem vários aí. Pode rolar, a barra de rolar, você vai encontrar um monte de vídeo sobre vários assuntos aqui no canal. Então vamos lá. A última foto aqui, é uma foto de um dirigível, o dirigível Hindenburg, em chamas durante a queda. Ele depois aí de ter sido usado, ele acabou pegando fogo, mas a gente pode ver o tamanho deste dirigível perto das pessoas ali. Olha o fogaréu que causou. Parece uma imagem de terror. E é isso, gente. Tem muito mais fotos nessa thread. Eu vou colocar aqui debaixo nos comentários para você pegar o link, você vai encontrar. Tem, acho que umas 60 fotos. Eu selecionei só algumas aqui para compartilhar com vocês, mas se vocês quiserem ver mais, tem lá nessa página do Twitter. Antes de eu terminar, eu vou pedir para você procurar lá no Spotify, um podcast que eu faço parte com a Aline, que também tem um canal, Aline Bulk, você pode olhar aqui embaixo. Minha esposa, a gente tem um podcast que fala sobre a nossa vida, fala sobre filme, sobre série, vida de casado, sei lá, a gente bota todos os nossos perrengues, as coisas boas e tudo que você imagina. Então, se você gosta de podcast, vai lá, procura, tem o link aqui embaixo e escuta a gente. Tá bom? É isso aí, eu vou terminando o vídeo hoje. Você quer mais vídeos como esse, você também comenta aqui embaixo, que aí você me fala qual tipo de vídeo você quer ver aqui, que aí eu produzo, e aí a gente assiste junto. Beleza? Até a próxima! E aí Tchau! 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 Tchau!